No dia 25 de abril, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da Universidade Federal da Paraíba participam de uma consulta prévia para a elaboração de uma lista tríplice a ser enviada ao Presidente da República para a escolha dos nomes de reitor e de vice-reitor da UFPB pelos próximos quatro anos. Conversamos com o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Especial da Consulta Prévia para saber detalhes sobre o processo eleitoral. O processo de consulta prévia à comunidade deu início com as inscrições entre o dia 1 de abril e 3 de abril e tivemos no dia 4 de abril uma reunião da Comissão Especial para homologar as três chapas candidatas no pleito e agora nós estamos num período de divulgação dessas candidaturas por parte das três chapas e até o dia 24 de abril, vale salientar, e o dia 25 de abril é o dia de votação e aí das 8 da manhã às 9 da noite de forma presencial aqui na UFPB. Três chapas concorrem para a formação da lista tríplice. A chapa 1, UFPB e Inovação com Inclusão das professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega. A chapa 2, Conecta UFPB dos professores Lucídio Cabral e João Euclides. E a chapa 3, Avança UFPB dos professores Valdinei Gouveia e Rita Pereira. Para votar, os eleitores devem se dirigir a locais previamente determinados. Vale salientar que há uma diferença aqui para a consulta prévia que ocorreu em 2020 para que ocorrerá agora. A de 2024 será realizada com as urnas cedidas do TRE. Então, vai ser de forma presencial nos campos da UFPB. Os estudantes, professores e técnicos têm das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite para exercer seu direito de voto. Nas sessões que vão ser instaladas nos 4 campos, repito, de forma presencial, com a urna eletrônica cedida pelo TRE. Este ano, os eleitores puderam solicitar o voto em trânsito ou portabilidade. Foi uma possibilidade que foi construída na reunião do Consune, que elaborou a resolução do pleito, para possibilitar técnicos, professores e estudantes que residem em um local e estudam ou trabalham em outro, a possibilidade de mudar, digamos assim, o equivalente ao domicílio eleitoral, o local de votação. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em Rio Tinto e Mamanguape, mas tem sua residência em João Pessoa, poderia solicitar o voto em trânsito para votar no Campos 1 de João Pessoa. Nós tivemos o prazo até o dia 7 de abril, para que as pessoas que desejassem alterar o local de votação, assim o fizessem, mandassem formulário para a comissão especial, para justamente votar em trânsito, ou então o que se chama também portabilidade. O voto na consulta prévia não é obrigatório. Diferentemente das eleições gerais que são regidas pelo TSE, essa consulta que é realizada nas universidades tem um voto factativo, quer dizer, é opcional, o estudante, o professor, o funcionário vota se quiser. Nós fazemos o apelo para que todos compareçam, para poder fortalecer o processo, para que a decisão saia realmente de uma forma cristalizada com a maioria, com a participação massiva das três categorias que acompanham o segmento universitário. Ao todo, 47.160 pessoas estão aptas a participar da consulta prévia, em mais de 70 sessões eleitorais espalhadas pelos quatro campos da UFPB. São 3.230 técnicos administrativos em educação, 2.746 docentes, professores, e 41.184 estudantes. Estamos trabalhando junto ao TRE para disponibilizar um quantitativo que deverá ser entre 70 e 80 urnas. Esse número ainda está variável porque nós temos campos separados. Digamos, aqui em João Pessoa mesmo, nós temos urnas lá em Santa Rita, urnas lá no campus de Mangabeira, no CTDR, temos em Bananeiras, em Areia, no litoral norte, Mamanguape, Rio Tinta. Então, esse número ainda está sendo fechado, até segunda-feira esperamos fechar, junto ao TRE, essa quantidade de urnas. Na consulta prévia deste ano, o voto de cada pessoa das três categorias de eleitores terá o mesmo peso. A mudança da legislação ocorre o seguinte, até a eleição anterior, a eleição da professora Margarete, nós tínhamos aqui, desde o eleitorado de Jackson, passando por Jader Nunes, passando por o professor Neroaldo e a professora Margarete, uma eleição paritária, em que cada categoria vale um terço do peso do colégio eleitoral. Na eleição anterior, a eleição do professor Valdinei, foi modificado isso aí, colocando 70% para docentes, 15% para estudantes e 15% para técnicos. Nós agora, o Conselho Universitário, aprovou a modificação, faltando a ser aquele mesmo cálculo, de um terço para cada uma dessas categorias. Portanto, essa eleição será com peso paritário entre as três categorias para consulta de reitor. As propostas dos candidatos serão apresentadas em debates nos campos da UFPB. Estão previstos quatro debates, um em cada campus da Universidade. O primeiro ocorrerá no dia 16 de abril, então na próxima semana, no município do litoral norte, Mamanguape, Rio Tinto. O segundo, dia 18, pela manhã, no município de Areia. O terceiro, no município de Bananeiras, à tarde, do dia 18. E, finalmente, fechando esse ciclo, o último debate aqui em João Pessoa, no dia 19. Esse debate vai reunir as três candidaturas, as três chapas que disputam o pleito, a sucessão do reitorado, e vão debater exatamente as propostas, o que é que eles planejam para os próximos quatro anos da Universidade Federal da Paraíba.